Música Por um fim de semana o cartódromo da Lagoa do Taquarau em Campinas se transformou em ponto de encontro de amantes do skate no local que no passado era frequentado por praticantes de outra modalidade, o kart foi montada uma mega estrutura para a realização da etapa única do campeonato skater A importância de se ter um evento desse porte também é poder trazer um pouco do ídolo perto daquelas pessoas que são apreciadores do esporte é fazer um trabalho de inclusão com aqueles que querem ter o primeiro contato com o skate a gente percebeu que em todo o ambiente durante o final de semana inteiro nós tivemos a participação de famílias, então não é só o garoto skatista vem a família inteira, hoje em dia vem o pai, vem a mãe, vem a avó então a gente percebeu um clima muito agradável nesse sentido O clima ajudou Com entrada gratuita, 5 mil pessoas passaram pelo evento nos dois dias crianças e adultos, famílias inteiras alguns dando os primeiros passos outros já familiarizados com o skate Só vim ver aqui os caras andarem para ver se consigo imitar a manobra lá em casa O vereador Luiz Cirilo, que representou a Câmara Municipal no evento ressalta a importância da prática do esporte O jovem que está praticando o esporte, praticando o skate propriamente dito como foi muito divulgado nesse final de semana ele acaba fazendo com que nós utilizemos a mente desse jovem com ações sadias Isso por si só é salutar E aquele conceito de skatista Nós pudemos observar que tinha muitos jovens, muitas crianças e muitos profissionais liberais advogados, engenheiros, médicos adolescentes que estão estudando em alguma fase do ensino praticando o esporte Isso foi altamente positivo Ganhe a cidade, ganhe o município E minha expectativa é que outros eventos como esse ocorram Da mesma opinião, é o vereador Jorge da Farmácia que prestigiou o skater Porque esse espaço que nós temos aqui na Lagoa do Taquarau é um espaço justamente para isso para que a gente faça esses eventos maravilhosos E o skate hoje é o segundo esporte que as pessoas mais praticam A atração principal do evento, o ex-campeão mundial de skate Sandro Dias, o mineirinho não decepcionou a galera Um grande evento, muito bem montado e eu fico até feliz que Campinas sediou essa primeira etapa ainda mais sabendo que daqui desse evento vai sair uma pista também pública que o prefeito prometeu para a gente essa semana Então eu fico feliz de participar de um evento desse mas ir embora, mas não ir embora assim sem lavar a mão, ir embora, acabou não, sabendo que a gente deixou alguma coisa aqui que vai ser a pista, né